Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, hoje eu estou aqui pra começar mais um episódio de The Sims Freeplay gente Estou acho que no episódio número 11 e gente estava aqui normalmente decorando a casinha do casal novo aqui E de repente surgiu uma nova tarefa, Residencial Vista Oceânica Então eu resolvi começar a gravar aqui, mas antes eu vou mostrar como é que ficou a decoração Que eles vão ter três filhos, né, esse casal aqui, o Daniel e a Daniela, eu acho que é Daniela o nome dela Só penso nela, quem é ela, o nome dela é Daniela Desculpa gente, minha voz ficou horrível, mas tudo bem Eles vão ter três filhos, uma menina que vai ser fã de roxo, um menino que vai adorar azul e um menino que vai adorar verde Já aquele outro casal, os Liner, vai ter duas meninas E talvez um menino, não, eu acho que eles não vão ter nenhum Eles só vão ter duas meninas E é, eles não vão ter nenhum filho menino Porque vai ter outro casal que vai ter um filho menino Que daí vai ser no caso o namorado dessa guria aqui Mas eles ainda nem nasceram, gente E como tem tempo essa nova missão aqui Eu quero cumprir ela logo, né Então vamos lá Ok, Residencial Vista Oceânica Leia a revista Casa, Jardim e Lhamas Um novo projeto habitacional com vista para o oceano vai abrir na cidade sim Com lotes extra grandes Ótimo, imagine tudo que se pode fazer com esse espaço extra Procure ideias para casas grandes na revista Casa, Jardim e Lhamas Nota, você pode encontrar a trilha de revistas na seção de sala de estar para a loja e para casa Para a loja e para casa é meio difícil, né Mas vamos lá A Cecília que vai fazer essa missão Porque ela é a nossa senha principal, né Eu não queria falar nada, né Tá bom, gente, vamos lá Eu acho que a gente tem uma pilha de revistas Sim, a gente tem uma pilha de revistas Eles têm um cachorro, sim E aqui, gente, eu vou ver aqui Casa, Jardim e Lhamas Vamos pular isso aqui para ficar mais rápido, né Para vocês verem o vídeo Beleza, tarefa concluída Ligue para o corretor de imóveis e um telefone Esses designs estão ótimos Hora de começar a construir Use um telefone para ligar para o corretor de imóveis E descubra como conseguir os grandes lotes residenciais Então a gente tem que ligar para um tal cara Vamos lá, vamos pegar aqui a Cecília Porque um bebê não pode atender telefone por enquanto E vamos lá Ligar para o corretor de imóveis Essa missão vai ser Ó, fácil, fácil, fechinha Vamos lá Beleza Assista a caçadores de imóveis e uma TV Hum, será que o telefone da imobiliária está fora de serviço? Espere aí A sede, sim, nem sequer tem uma imobiliária Você vai precisar criar uma Comece fazendo uma pesquisa Assista a caçadores de imóveis Pera aí Eu acho que eu tenho uma Um negócio de serviço imobiliário Eu não sei, mas tudo bem A de imóveis Ah, esquece, esquece Caçadores De tudo mais Vamos lá Agora vamos assistir Vamos usar isso aqui Para facilitar para a gente, né Também para o vídeo não ficar tão chato, né Porque daí tem que ficar esperando, sei lá Doze horas para o negócio passar Vamos lá Tome uma dose dupla de café Já notou como esses leiloeiros de imóveis falam rápido? Nossa, já assisti um programa dos Estados Unidos que são de leilões Que eles têm várias salas, assim, cheias de itens para disputar e tudo mais Cara, eles falam muito rápido, sério Uau, seu sim vai precisar de um pouco mais de energia para aprender a fazer isso Prepare-se com uma dose dupla de café Se eu não me engano eu tenho uma cafete... Ah, sim, eu tenho uma cafeteira aqui Nossa, cozinha completa Café expresso, dose dupla Vamos pular para o vídeo não ficar tão chato Ok Certo, o seu sim está com bastante energia depois desse café Ele está pronto para praticar a arte dos leilões Mas precisa de alguém para isso Quem sabe no parque? Vá até lá agora Então vamos lá no parque E vamos... Sei lá, fazer um leilão Eu não sei se a gente vai ter que fazer um leilão Não sei o que a gente vai ter que fazer Ai, ai, não sei gente Parece que está meio travada aqui Está meio que travando para mim Mas eu acho que você está travando também Mas vamos lá, né Beleza Eu já chamei aqui a Cecília para vir para cá Vamos aumentar esse... Beleza, gente Voltei E bom, eu estava com... Eu estava fazendo aqui missão Só que parou de gravar do nada Porque eu estava sem memória Mas vamos lá, né Porque eu já desinstalei o aplicativo E eu acho que eu estou com... Mas vamos lá, né A gente vai concluir a missão Fazer um leilão falso com os patos no parque Não há nenhum outro sim para praticar Bem, será que os patos seriam uma boa plateia? Afinal, eles já foram úteis antes Faça um leilão falso para os patos no parque Você vai encontrar-os no lago Vamos fazer um leilão para os patos Aqui Fingir leilão Beleza Lave as mãos na pia Estava delicioso Agora voltando ao trabalho Você precisa começar a construir a imobiliária Na verdade Primeiro você precisa Você deixa Você devia Lavar toda essa sujeira das mãos do seu sim Faça um sim lavar as mãos em uma pia Beleza Vamos lá Vamos mandar essa mulher para casa Vai demorar muito para ela sair, né Mas vamos lá Ela vai para casa Vai lavar suas mãos em uma pia Porque ela fez um leilão com patos Ela fez... não Ela fingiu fazer um leilão com os patos Vamos lá Aqui Lavar as mãos Beleza Certo Seu sim está limpo Então agora você pode começar a construir imobiliária A construir imobiliária Construa no mapa da cidade Nota Você encontra o lote de imobiliária do lado direito do mapa Perto da placa da cidade de cima Ah, eu sei onde fica Eu acho Vamos lá Aqui, ó Cadê? Aqui tem uma placa Mas aí não é? Carreira laboratório Peraí Uma imobiliária para mim Construir Eu não sei onde é que fica uma imobiliária aqui nesse lugar Ah, é aqui, ó Imobiliária Agora a sociedade vale 315.236 Simoleons Beleza A imobiliária está pronta Mas ainda não está funcionando Ela precisa de um sim para isso Faça um sim Conseguir um emprego como corretor de imóveis Vamos lá, gente É, eu tenho alguns sims aqui que são desempregados Eu espero Vixe Está todo mundo com emprego aqui Você, você pode desistir do emprego Você pode largar o emprego E agora ele pode trabalhar como corretor de imóveis Beleza Ótimo Só falta mais uma coisa para fazer Comemorar A entrada do residencial Vista Oceânica está quase aberta Faça um de seus sims dançar com o aparelho de som Se eu tiver um aparelho de som Se eu tiver um aparelho de som, né Então vamos aqui para a casa da Cecília E vamos comprar um aparelho de som Vamos colocar na casa dela Para ela comemorar, né Eletrônicos Vamos Um aparelho de som Esse aparelho de som Não pode deixar do lado de fora Mas e se eu quiser Porque é mil Tá, beleza Vamos lá Vamos comemorar Infantil, pop, latina, índia, eletrônica, aleatória Infantil, alguma coisa Eletrônica Vamos dançar alguma música eletrônica aí Bem da hora a música eletrônica E eu fiquei um minuto de silêncio ali Ok Parabéns Você desbloqueou a residencial Vista Oceânica Você pode encontrar a nova propriedade Para o resto da cidade de cima Esses lotes de existência Tem ainda mais espaço para ser sempre construído Na casa dos seus sonhos Parabéns porque eu perdi a missão Em tempo recorde Você desbloqueou o refúgio Fraiano Eu li, mas é praiano Ele deve ser construído em um lote vazio Perto da casa da cidade de cima Opa Missão desbloqueada No nível 10 A ilha misteriosa Desenho de segredos e tesouros na ilha misteriosa Mais alguma missão? Só isso Ok, né? Beleza, gente Quando eu chegar no nível 10 Eu vou ter uma nova missão E eu vou chegar no nível 10 Em off Porque senão vai ser muito trabalhoso Ficar fazendo eu evoluir Evoluir, evoluir Gravando vídeo Mas então é isso, gente Se vocês não viram Eles tem um cachorro agora Porque talvez eu excluí o vídeo Que eu mostrei Eles tendo cachorrinho Mas esse aqui é o Max O cachorrinho deles Porque eu construí um pet shop Eu construí um negócio de política Tudo mais Eu troquei o emprego deles Que no caso eu vou mostrar aqui A Cecília Liner é política Ela é secretária Quando ela chegar no nível 5 de secretária Ela vai evoluir Bombeiro O Johnny Liner é bombeiro A Daniela Fonte é artista O Daniel Macedo é corretor de imóveis Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostar disso Hashtag LikeAmazing E peraí Eu preciso tirar esse Negócio daqui Beleza, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostar disso Hashtag LikeAmazing Compartilha E inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Tchau